Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020, bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos 9, versículos 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos, glória a voz do Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres de aleio estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, por que discutiste com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu torci a ti, meu filho, que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Ranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não o conseguiram. Jesus disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazer aqui o menino. E levaram-no o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou o espírito impuro, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno que saias de um menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, Levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, Os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, A não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabando de escutar esse trecho do Evangelho de Marcos, Irmãos e Irmãs, Vamos fazendo memória a todos os acontecimentos que nós já escutamos nas últimas semanas. Fatos parecidos de quando Jesus percorria as regiões de Nazaré, da Judéia, da Galileia, Cesaria e por aí vai. Jesus sobe ao Monte Cabo, E se transfigura perante Pedro de Águia e João, E descendo, encontra uma numerosa multidão. Multidão essa que esperava para ver os sinais, Para escutar aquilo que ele ia falar. E aí, nesse meio, Está esse pai que busca a cura do filho. O filho que está possuído por um espírito mau. Vamos lembrar que Satanás era um anjo de Deus, E quando rompe com o reino, Ele leva consigo diversos outros anjos. Por isso eles têm poder, Por isso eles também conseguem ter autoridade. Ele não é Deus, Mas ele consegue estar em diversas maneiras. Deus, então, Estando presente em nosso meio, Retira de nós o mal. É interessante pensar, Porque o homem vai e diz, Se tens poder, Ajuda-nos. O homem ainda duvidava, Ainda não tinha a ciência necessária, O dom necessário para enxergar Aquilo que estava diante dele. E Jesus então pergunta, Ora, se podes, Se você tem fé, Tudo é possível. Por isso, Hoje a nós, Basta também ter fé, Basta acreditar. A fé é um dom, Mas acima de tudo é uma virtude. E para alcançar, É necessário a prática. Quanto mais nós colocamos a nossa fé em prática, Mais fé nós teremos. E para isso, Se dá, Pela oração. É por isso que os discípulos, Não conseguiam expulsar o santo daquele demônio. Porque não tinham oração. Estavam ali com Jesus, Mas não rezavam. Não estavam vivendo a oração, Da maneira que devemos. Chegando ao fim, Irmãos e irmãs, Dessa reta da primeira parte do tempo comum, Em que Jesus se apresenta com seus milagres e renais, Vamos então, Acorrer a seu encontro e também pedir, Senhor, Faz-nos aumentar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, Se assim o bom Jesus nos permitir.